Uma mulher de 27 anos ficou ferida depois de ser golpeada várias vezes com uma faca. O responsável pela tentativa de feminicídio continua sendo procurado. O caso foi registrado na cidade de Manho Mirim. O Miguel está de volta para relatar para a gente. Pois bem, Roberto, este caso foi no bairro São Vicente, na cidade de Manho Mirim. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os envolvidos chegaram à casa e começaram a discussão, quando o homem se apossou de uma faca e efetuou vários golpes contra a mulher. Após a tentativa de feminicídio, ele fugiu. Então, o socorro foi acionado e a mulher foi encaminhada em estado grave para um hospital da região. Mesmo ferida, ela contou para a Polícia Militar que tudo foi motivado porque ela queria terminar o relacionamento e o homem não aceitava a separação. A informação também é que os dois já se desentendiam há bem tempo e que a mulher não denunciava o companheiro porque ela sofria várias ameaças. No entanto, o homem de 35 anos ainda está sendo procurado pela Polícia Militar. E qualquer informação que alguém tiver acerca do paradeiro deste suspeito pode ser repassada pelos canais oficiais de denúncias 181 e 190, que é o da Polícia Militar. Roberto Tomaz.